E nesse vídeo eu trago pra você o guia definitivo de configuração e sincronização do smartwatch Lenfo SG2 com o seu telefone, tanto Android ou iOS. Se você quiser saber como faz essa configuração, é só ficar comigo que eu vou te contar tudo isso logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo! Você está no canal Fernando Tutor Hashtag e seu canal de tecnologia. Eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Eu tenho vídeo de unboxing e muitas informações do Lenfo SG2 aqui no canal Fernando Tutor Hashtag. Vou deixar o link aí no card pra você dar uma acessada, mas hoje o vídeo é sobre a configuração e sincronização com o smartwatch, principalmente pra você que usa Android e também pra você que usa iOS. O smartwatch já está aqui, tá ligado? Não tem nada mais pra você fazer nele na hora de fazer essa configuração, é claro. Eu estou aqui com o Android, é importante informar você que o aplicativo que vem no manual e também que tem ali no QR Code no smartwatch é esse aplicativo aqui, é o Hplus Fit. Lembrando que pra você que usa Android, ele é um APK, então você vai ter que liberar ali algumas permissões através do QR Code, vai ter o link, você vai fazer toda a instalação ali. Se você for direto na Play Store, você certamente não vai encontrar o Hplus Fit. Já no iPhone se torna muito mais fácil, até uma surpresa, mas no iPhone se torna muito mais fácil, você vai na Apple Store e já encontra esse aplicativo diretamente. É esse aplicativo aqui, o Hplus Fit, olha só, um aplicativo muito bonito, a interface dele bem legal e bem interativa, inúmeras informações. Vou deixar ele assim que dá pra você ver a tela por completo. Pra você encontrar é bem simples, vai clicar nessa opção meu, depois você vai aqui, olha, clica. Automaticamente ele vai fazer a busca e já encontrou ali o SG2, vamos lá então. Ele vai fazer a configuração e sincronização do aplicativo com o smartwatch, sincronizando, mostrou o que já localizou, tá tudo certo. Um aplicativo leve, muito fácil de usar e acima de tudo um aplicativo que te dá na sua interface ali inúmeras informações. Eletrocardiograma, batimentos do coração, pressão sanguínea, níveis de passos ali, oxigênio do sangue também, ele te dá essa informação. E também ali, olha, monitoramento do sono, isso é muito legal. Aqui é a parte de pressão arterial, a gente já usou um certo dia fazendo o teste de pressão arterial e ali ele já te mostra. O aplicativo a gente vai navegar por ele aqui agora, tá sincronizado com o meu e-mail, seu e-mail vai aparecer ali. Minha informação, é importante sempre você ficar atento aqui nessa parte pra você configurar com as suas informações, peso, altura, também data de nascimento ele pede, o sexo, se é masculino ou feminino, porque é importante essas informações. Quando você for usar ele principalmente pra parte aí de exercícios, é importante você estar com isso tudo configurado, porque ele vai precisar dessas informações até mesmo pra te dar uma métrica bem mais aproximada da realidade. Lembrando que esse smartwatch, a gente sempre confia cerca de 90 ou 95% ali nos resultados das suas métricas. Indo aqui pra parte de configurações, você vai clicar aqui em cima, olha, tá ali ó, configurações de unidade, você vai mudar a senha, enfim, essas informações aqui não são tão relevantes pra você. Vamos então aqui voltar, olha, se você for na parte de discar, ele vai abrir pra você aqui algumas watchfaces, eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo já, que por enquanto a instalação de novas watchfaces no Lenfo SG2 não está disponível, ou seja, além das que já tem aqui. Essas mesmas que aparecem são as mesmas que também contém no iPhone. Nós estamos aguardando uma atualização, segundo o fabricante nos informou, que assim que vier uma atualização pra esse aplicativo, vai ser possível sim você fazer instalação de novas watchfaces, acima de tudo também, colocar ali a sua foto como watchface no smartwatch. Indo aqui pra essa outra parte, ele vai te mostrar ali, olha, todos os esportes, vai te dar ali umas informações importantes, claro que você vai querer saber. Indo pra essa parte de hoje, ele vai lá pra aquela tela inicial e vai te mostrar todos os resultados aqui que você tem também, das suas funções, enfim, das suas atividades que você já está precisando ali, das métricas, batimentos cardíacos, enfim. Essa tela aqui é bem interativa no sentido de te dar uma informação, uma tela bem resumida, isso é bem legal também nesse smartwatch. No mais, não tem muita coisa pra gente ficar falando, porque o aplicativo é bem simples de usar, mas o que muita gente sempre fala é sobre watchface e, repito, em breve, fique atento sempre na atualização do aplicativo pra que você, claro, poder ou estar utilizando essa função de novas watchfaces, é o que muita gente sempre pede, tá bom? E onde você vai encontrar essa opção de atualização, pra você sempre ficar atento, é aqui, olha, meu aparelho, tem aqui, olha, versão, você vai clicar aqui em cima, ele vai fazer uma busca, claro, no momento ele não vai encontrar nenhuma atualização disponível, mas assim que tiver, ele vai também trazer pra você que tem uma atualização disponível, daí você, claro, vai ter que estar fazendo essa atualização. Aqui ele tem outras informações também, aqui a parte de desvincular, aqui ele vai te mostrar o nome do dispositivo, que é o SG2, vai também mostrar que está conectado e o nível também de bateria. Lembrando que aquela opção pra você levantar a mão, ou pulso, enfim, pra poder a tela acender, você vai clicar aqui, olha, pra poder estar ativando, ok? Interruptor de notificações, é esse aqui, nessa opção você vai ter vários aplicativos que você pode estar selecionando pra ele não te notificar no smartwatch, e essa aqui é a chave de frequência cardíaca durante o dia, essa aqui é uma opção também que você que sabe se vai ativar essa opção ou não. Esse aqui é o Lenfo SG2, esse é o nosso guia definitivo de configuração e sincronização com esse smartwatch que tem a cara aí do Active da Samsung, lembrando que essa opção serve tanto pra quem usa Android ou iOS, a configuração no iOS é a mesma coisa, só tem uma diferença aí do Android pro iOS, é que no Android você não vai encontrar o aplicativo direto logo na loja Play Store, na loja aplicativos, você tem que baixar ele com um APK, fazer todo o processo de instalação ali também, que é bem simples, ou usando o QR Code que vem aqui no smartwatch, ou então você pode estar usando o QR Code também que vem no manual. Já no iPhone, baixa lá H Plus Fit, automaticamente ele já vai te mostrar, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau! Tchau! Tchau!